Eu, 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 on the beat Ninguém sabe das suas batalhas aí na vida Eles foram soltas criticam Vê só três pedo, ninguém tá Ninguém focou quando o assunto é te falar mal Eles acham que é normal Confundindo sua relação É, não ligue, deixa só é Mas é, não lhe olha Chore, vai passar O sangue, não lamente Joelha e peça a Deus Tudo vai mudar Então passa Tropa sempre na base Não liga embora a base Esquece os cafões e toca Então passa Tropa sempre na base Não liga embora a banda Esquece os cafões e toca Eu tive um mundo de Agostinho Neto Eu não me lembro, Jenga, o Roberto Seja um herói Seja um herói Não importa as circunstâncias que te podem assolar Tropas que essa chuva onde eu tô me vão rolar Vai ver só Vai ver só Não ligue, deixa só é Mas é, não lhe olha Chore, vai passar O sangue, não lamente Joelha e peça a Deus Tudo vai mudar Pois é Então passa Tropa sempre na base Não liga embora a banda Esquece os cafões e toca Então passa Tropa sempre na base Não liga embora a banda Esquece os cafões e toca Então passa Tropa sempre na base Não liga embora a banda Esquece os cafões e toca Então passa Tropa sempre na base Não liga embora a banda Esquece os cafões e toca Esquece os cafões e toca E aí E aí A CIDADE NO BRASIL